É o fim do mistério, senhoras e senhores, nova Abajaj oficialmente lançada, mas e aí, moto em 200 cilindradas, 400 cilindradas, NS400, NS200, que moto é essa, Bilzinho? A gente vem acompanhando aqui os detalhes, né, os caras soltando ali parte por parte lá no Instagram oficial da Abajaj, e agora chegou a hora da gente conhecer esse novo lançamento, né, fim do mistério, nova moto da Abajaj lançada, mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link está aqui embaixo, Bora ver? Nova NS200, pois é, meus amiguinhos, não foi dessa vez que a Abajaj lançou a sua NS400, mas bora ver a nova NS200, que está bem bonita e cheia de tecnologia, vamos lá Lançamento um pouco diferente, né, a gente não viu nada lá no canal oficial da Abajaj no YouTube, não tem nada no site ainda, mas aqui no Instagram oficial da Abajaj nós temos a nova NS200, que está bem bonita e com bastante tecnologia embarcada Novas lâmpadas em LED, novo DRL, está com a frente mais afiada, mais agressiva, a carenagem também passou por um novo desenho, né, temos aí esse novo console digital, olha que bonito ficou o painel totalmente digital com a navegação integrada Temos ali comando no punho esquerdo, bem bacana, bem bonita, moto de fato trazendo aí inovação para esse modelo que já não mudava há muito tempo, né, e uma coisa boa, uma coisa importante, gente É que a moto, ela não saiu de linha, né, a NS200 não saiu de linha, mesmo sendo lançada a nova N250, as motos muito próximas ali, cilindrada uma da outra, né, e Abajaj aí surpreendendo com a nova NS200 Que provavelmente será a nossa nova futura Dominar 200 também, né, já que a pulsar lá na Índia se chama NS200 e no Brasil a moto, ela foi chamada, né, ela é chamada de Dominar 200 Então, estamos vendo nesse momento, presenciando nesse momento o nascimento da nova Dominar 200 aqui do Brasil também Quando chega, minha gente, deve pintar lá para o final de 2025, né, já que a moto está sendo lançada agora lá na Índia E aí a gente vê uma moto de fato bem bonita com visual totalmente novo, né, trouxe a iluminação total em LED, que era um lance que a gente gostaria de ver numa NS200, né, numa Dominar 200, por exemplo A moto traz agora mais tecnologia embarcada, a conexão com o celular, a gente viu ali a navegação integrada, um grande lance, né, muito importante isso daí A moto vai brigar agora de fato, frente a frente com a Apache 200 que traz toda essa tecnologia embarcada, né, a moto mantendo ali o semi-guidão Em relação à configuração de mecânica, vamos lá, bora falar um pouquinho então da mecânica da NS200 que permaneceu inalterada, tá gente Motorzão aí com arrefecimento feito por líquido, câmbio de 6 velocidades, ela traz aí 3 velas de ignição Uma moto que mantém a sua potência de 24 cavalos e meio, olha aí que legal, olha só que bacana, carenagem totalmente diferente, né, totalmente redesenhada Modelo bem mais afiado a partir de agora, né, vou tentar resgatar aqui algumas imagens para colocar para vocês na edição Imagens desse teaser oficial aqui da Bajaj, mas de fato a motinha ficou bem legal Suspensão invertida, o monochoque atrás com o Nitrox, banco bipartido, então seguindo aqui toda a mecânica, né, toda a essência da moto Que faz um grande sucesso, um baita motorzão, ronca alto, anda forte e agora redesenhada e com mais tecnologia embarcada Não tivemos então o prazer de conhecer nesse momento a nova NS400, mas tá aí lançada de forma oficial a nova NS200 da Bajaj Manteve configuração mecânica, mas a aparência mudou bastante, tá muito mais bonita, muito mais apresentável, né, com esse visual novo Eu gostei, curti, vou deixar aqui as duas mãos para cima para a nova futura Dominar 200 aqui do Brasil também E por aqui seguimos aguardando as novidades, né, moto que foi lançada recentemente na Anja, ou seja, hoje É, algumas horas atrás, né, dia 16 de fevereiro e para pintar no Brasil de fato deve demorar um pouquinho Mas, estamos de olho na Bajaj, pintando novidade, a gente volta e conta, tá, a gente volta e conta tudo para você A mídia indiana apontou ainda uma NS400, pode ser que a Bajaj surpreenda, já que anunciaram mais motos, né, mais lançamentos aí Aí, de repente até março deve pintar mais alguma coisa, tá, a gente vai se falando, se inscreve aí para você não perder Por aqui seguimos, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo Galera, beijo grande, beijo do Bill, seja bem-vinda, nova NS200 futura Dominar 200 aqui do Brasil também Estamos de olho e acompanhando a Bajaj, valeu!